Você me pediu pra dar um tempo Pra te esquecer por um momento Pediu para pensar No que vai fazer da sua vida No momento não está decidida Para me namorar O que vou dizer ao meu coração Se nessa loucura ou ilusão Ele só quer te amar Por favor não diga a palavra a Deus Vira agora mesmo os olhinhos teus Para não me ver chorar Por favor não diga a palavra a Deus Vira agora mesmo os olhinhos teus Para não me ver chorar Vai para o caminho que pretende seguir Só não esqueça eu não vou desistir Eu estarei a te esperar Mas se por acaso se arrepender Saiba que estou esperando você Volte pra me amar Por favor não diga a palavra a Deus Vira agora mesmo os olhinhos teus Para não me ver chorar Por favor não diga a palavra a Deus Vira agora mesmo os olhinhos teus Para não me ver chorar Para não me ver chorar Vai para o caminho que pretende seguir Só não esqueça eu não vou desistir Eu estarei a te esperar Mas se por acaso se arrepender Saiba que estou esperando você Volte pra me amar Volte pra me amar Vai para o caminho que pretende seguir Vai para o caminho que pretende seguir Só não esqueça eu não vou desistir Eu estarei a te esperar Mas se por acaso se arrepender Saiba que estou esperando você Volte pra me amar Eu estarei a te esperar